O que vem pela frente? Até porque são muitas especulações de mais profissionais que possam sair, dentro da diretoria, do grupo técnico, da comissão. Vai ter mais saídas ainda neste ano? Deixa eu colocar para vocês. O futebol, às vezes, você, fora de campo, você procura fazer o melhor. E, às vezes, aquilo que você planeja fora de campo, e todo o planejamento fora de campo, às vezes a bola não entra, o resultado de campo não aparece. E aí você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisões. Porque se as coisas dentro de campo não acontecem, e você não tomar decisão nenhuma, vai continuar na mesma sequência e você não vai conseguir os objetivos. Então, foi isso que aconteceu agora. Nós tomamos essa decisão. Entendemos que era o momento de fazer isso. Até para preservar os profissionais. Preservar. Eu acho que você, no comando de um clube, tem que ter essa sensibilidade de saber fazer as trocas na hora certa. E foi isso que aconteceu. Nós entendemos que esse momento era o momento de fazer uma troca na superintendência de futebol. E o fizemos, com muita tranquilidade, respeitando o profissional que estava aqui, volto a dizer. Conversa franca, olho no olho. E fizemos aquilo que nós entendemos. O presidente de clube precisa tomar decisões. Precisa tomar decisões. Ele não pode deixar as coisas se arrastarem. E você tem que ser inteligente e fazer as mudanças na hora que você entender. Você ouve muitas pessoas, etc., mas a decisão é do presidente. E eu, você já me conhece, realmente, eu tomo decisões. Às vezes acerto, às vezes erro. Mas tomo decisões. E as decisões que eu tomei no Figueirense, desde que eu assumi a presidência do clube, tenho certeza que errei, mas os meus acertos foram maiores. Por isso que a gente conseguiu aí esse acesso em 2013, o bicampeonato catarinense, três anos de Série A. Então, eu acho que é isso. É tomar decisão e procurar sempre todas as decisões. O objetivo principal é o bem do Figueirense. É isso que a gente procura fazer. O presidente, até que eu vou contar, sai mais alguém da comissão? E eu também queria que falasse qual foi a principal dificuldade encontrada nesse ano, ou se o Figueirense errou, se firmar em algum momento, faltou convicção do que estava sendo feito, presidente? Veja bem, a minha função é trazer os profissionais. Trouxe, eu tenho aqui hoje, tenho o Branco, que é meu assessor, trouxe o Léo. A partir daí, a função, se vai trocar A, B, C ou D, ou vai contratar A, B, C ou D, para o departamento de futebol, não passa a ser mais minha. Passa a ser dessa equipe que eu contratei e que estão aqui para fazer esse trabalho. Essa decisão não é minha. Evidentemente que a gente conversa, etc., mas a decisão sobre o aspecto técnico, aí não cabe ao presidente, aí cabe ao meu departamento de futebol fazê-lo. E a decisão que eles tomarem, evidentemente, que eu vou apoiar. Mas em relação à diretoria, cabe ao presidente, né? O senhor garante que terá o Branco como seu assessor para iniciar a próxima temporada? No que deveria... Nós estamos focados, veja bem, na vida, eu sempre digo, você tem que focar. Nós estamos focados nesses quatro jogos do Campeonato Brasileiro. Eu não posso começar aqui hoje já a planejar, etc., e pensar muito. Evidentemente que a gente está pensando, mas eu não posso avançar. Eu tenho que focar no nosso grande objetivo, que é a manutenção do clube na Série A. A partir do momento que isso se definir, a partir daí, sim, imediatamente, a gente começa a pensar em 2017. Pessoal, presidente, obrigado. Obrigado a todos.